Música Meu nome é Breno, tenho 32 anos, sou fisioterapeuta, surfo, treino jiu-jitsu, sou professor de pilates. Minha questão de pele é a calvície. Eu quando era garoto tinha muito cabelo e era uma coisa que me incomodava era ter cabelo. Acho que isso de repente foi tão castigo de Deus. Os amigos estão sempre gozando, né cara? Questão de namorada, acredito que ela deva gostar, porque nunca me atrapalhou, a careca nunca me atrapalhou, pelo contrário. Então Breno, como é que começou o seu problema de queda de cabelo? Olha doutor, já uns 6 anos atrás, mais ou menos, comecei a perceber que meu cabelo estava caindo. Usei muito capacete, muito boné, então quando eu tirava o capacete, tirava o boné, eu reparava que tinha uns fios de cabelo soltos. E na tua família, tem pessoas com mesmo problema não? Meu avô por parte de mãe, ele é bem careca, ele é bem calvo. Meu pai hoje com 62 anos tem mais cabelo que eu. Hoje não me incomoda tanto, né, como me incomodou no início. Porque eu ficava com aquele cabelo ralho, eu tentava esconder, deixava um tupete aqui, cortava um cabelo ali, fazia um esquema para não aparecer tanto. Hoje eu já assimilei, preferi raspar e aceitar. Muitos homens afirmam que não se importam com a queda de cabelo. E há inclusive o mito que é dos carecas que elas gostam mais. Mas a verdade é que tem muita gente que tenta tratamento sem orientação médica e sem sucesso também. Você em algum momento procurou tratamento para o teu problema? Por várias vezes eu procurei tratamento. Muitos tratamentos caseiros, né? Passei babosa, passei borra de café, passei minoxidil e tomei finasterida. Mas como tem aquela coisa de que a finasterida levava abaixo do libido, eu preferi parar de tomar, eu preferi ficar careca. Você ficou careca de uma vez? Foi uma coisa rápida? Ou você notou que o teu cabelo foi mudando aos poucos? Foi diminuindo? Foi ficando menor? Como é que foi isso? Foi aos poucos, né? Eu fui notando que meu cabelo foi ficando ralo, principalmente aqui na testa, né? Formando aquela famosa entrada, né? E hoje, você está disposto a continuar o tratamento, a recuperar o cabelo que você perdeu? Tem aquele ditado, como consegue ganhar dele, junto-se a ele, né? Então, eu preferi raspar e manter o cabelo curtinho, que eu acho que aparenta menos que eu estou ficando careca. Mas se tiver um tratamento, gostaria sim, com certeza. Tá bom, então, para o teu problema, que é a queda de cabelo, tem um nome técnico de alopecia androgenética, ela vai afetar mais os homens, eu vou te indicar uma avaliação e um tratamento com o Dr. Francisco Levotti, que é um dos maiores especialistas no Brasil nessas ações. Legal! Então, aqui, Breno, o que nós vamos ver, você olhando aqui no computador, você consegue ver que nessa região aqui, o teu cabelo é preservado, são fios mais grossos, né? E vê a diferença daquela área com essa daqui. Fios bem mais finos, que é justamente a região afetada pela queda, pela alopecia. Então, o nosso problema todo está aqui, né? Certo. Eu tenho chance de recuperar o volume de cabelo contínuo, Dr.? Então, com o tratamento clínico, ou seja, medicação sistêmica e medicação tópica, não. Você tem condição de manter e não permitir que essa queda se acentue. A possibilidade de melhora de volume é o tratamento cirúrgico. Então, o tratamento, para mim, seria cirurgia? É, associação da medicação tópica e sistêmica para manter esse cabelo e para aumentar o volume seria a cirurgia. Esse transplante seria feito com o meu próprio cabelo? É, ele tem que ser com o seu próprio cabelo. Nós usamos como área doadora a região aqui da nuca, que é onde os cabelos estão preservados, que você viu aqui. E o que é interessante é que esse cabelo, ao ser transferido para a região com menos cabelo, que a gente chama de área receptora, esses cabelos vão continuar crescendo como se eles estivessem na sua região de origem. Para o transplante funcionar, o paciente precisa ter uma área doadora, que ainda não tenha sido afetada pela calvície. Normalmente, essa área doadora é a nuca. O médico faz a marcação do local onde esse cabelo vai ser implantado. Depois, ele retira algumas unidades foliculares, que são conjuntos de dois, três ou quatro fios de cabelos que nascem juntos. Essas unidades foliculares são implantadas na região demarcada. Depois, esses fios crescem normalmente, como se fossem de cabelo original. Eu tenho uma boa expectativa e fico feliz em saber que eu tenho chance de fazer o transplante e recuperar o meu cabelo. Mas, ao mesmo tempo, fico triste de saber que o único tratamento que eu tenho seria o cirúrgico. Eu tinha a esperança de que tivesse um tratamento medicamentoso, que tivesse algum produto que eu pudesse usar. Hoje nós conhecemos a questão de pele do Breno. Para contar a sua, acesse o site e até o próximo programa. Tchau, tchau.